Chegou a hora de mais um combate de um Yabo contra Eduard Kelly, 4 comparativo na tela pra você, 33 anos e tem um Yabo mais experiente, ambos no limite da categoria. E o vermelho para Eduard Kelly, levante sua guarda, prepare o seu fatality e vamos nessa com mais uma super luta do One Championship pra você. E agora tanto insistiu que conseguiu quedar o Eduard Kelly. E cai por cima aí o Filipino. Já nas costas, já mochilando e vai tentando o batalhão. Posição de estrangulamento, aponta o Bolivir Costa. Essa é mais uma das características do One Championship, quando entra um golpe, é fatality. Bato com três vezes o Yabo, vitória de Eduard Kelly por finalização. Round number one, for your winner, by submission, via rear naked choke, Eduard, the ferocious Kelly! E aí, Eduard, the ferocious Kelly!